Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Wellington Novos Colecionadores. Escreva, curta, compartilhe, dê seu like, seu comentário, não esqueça de acionar o sininho, dê essa força para o canal crescer. Trago para todos vocês a cédula CJ de Henrique Meirelles. Vou estar falando porque que essa cédula é um potencial na numismática brasileira e apresentar valores de catálogo distinto. Mas antes, pessoal, deixe o like, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Vamos que vamos! Pessoal, o canal teve a oportunidade de, eu acredito que foi o primeiro a apresentar um garimpo de cédulas. E através desse garimpo, dá para vocês terem uma noção como é difícil encontrar cédulas como essa. CJ de Henrique Meirelles, DZ, FR e algumas que tem uma tiragem igual a DH, que é 10 milhões. Então, quanto menor a tiragem, mais difícil é de encontrar uma cédula no garimpo. Aqui temos a CJ, pessoal, de Joaquim Vieira Ferreira Levy. Qual é a tiragem dessa cédula, pessoal? 33 milhões e 306 mil cédulas. A de Henrique de Campos Meirelles. Pessoal, 294 mil cédulas impressas. Essa é a DH, pessoal, Direitos Humanos. Uma das moedas mais cobiçadas da segunda família do real. Qual é a tiragem dessa moeda, pessoal? 600 mil. Não encontramos essa moeda fácil para ser garimpada. É muita sorte você receber uma moeda dessa no troco. Imagina uma cédula com 294 mil. Aqui 294 mil, aqui 600 mil. Vamos conhecer um pouco dos valores dessa cédula em catálogo distinto. Pessoal, R$ 2,00 de Henrique Campos Meirelles, CJ, tiragem 294 mil, valor R$ 300,00 no estado UF. Aqui é, fica a dica, mesmo essa cédula em estado IBC, guarde. Essa cédula é rara. À medida que nossas cédulas vão circulando, vai sofrendo desgaste, o banco recolhe e põe em circulação novas cédulas. Então, essa cédula, quanto mais o tempo passar, mais ela vai ficar rara e valorizada na numismática. Vamos conhecer o preço dela em outro catálogo. Vamos que vamos! Pessoal, eu gosto muito de trabalhar com esse catálogo. Ele tem padrões internacionais de exigência e ele é muito rico em informações. Vamos ver os valores que ele classificou essa cédula. É a CJ, de Henrique de Campos Meirelles e Alexandre Antônio Tobini, quantidade 294 mil, R1, uma cédula rara, viu pessoal? Ele me dá valores no estado soberba, IFE soberba, 90% da sua característica de prensão, IFE não entrou em circulação. O valor em soberba, 250 reais. No estado FE, que não entrou em circulação, nesse estado, pessoal, 750 reais. Lembrando que a cédula EMBC, pessoal, ela tem o seu valor. O LCR1, muito rara. Então, se você pegar essa cédula aí em circulação, guarde e com certeza vocês vão fazer grandes negócios no futuro. Vamos que vamos! Pessoal, eu sempre falo que quanto mais o tempo passa, mais as cédulas e as nossas moedas vão se valorizando. Por quê? Um exemplo pra vocês, eu tenho a minha cédula AA, do ano de 2013, com 74 milhões e 400 mil cédulas impressas, viu? E o valor, 7 reais no estado FE. Em compensação, pessoal, eu tenho uma DH de Henrique de Campos Meirelles e Ilan Goldfine, com a tiragem de 10 milhões e 800 mil, valor FE, 5 reais. A cédula, por ela, a AA de 2013, por ela ser uma cédula que entrou em circulação primeira, ela tem uma tendência a sair de circulação primeira do que a minha DH do ano 2016. E isso faz com que essa cédula, em bons estados de conservação, valorese. Pessoal, deixa o like, compartilha esse vídeo, vamos fazer esse canal crescer. Eu vou deixar na tela final o garimpo que eu fiz, aproximadamente 500 a 600 cédulas de 2 reais. E na tela final, pra vocês verem como é difícil encontrar uma cédula rara. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo com novidades pra todos vocês. Vamos que vamos, o édito canal Novos Colecionadores Atravessando Fronteiras. Novos Colecionadores Atravessando Fronteiras